Feliz dia da mulher, esta é uma simples homenagem da TV Guaratuba a quem com força, sabedoria e delicadeza transforma nosso dia a dia em algo suave e encantador. Símbolo de força e determinação merecem nosso respeito, amor e dedicação. Feliz dia da mulher, em especial a todas as mulheres que participam de nossa programação, apresentadoras, entrevistadas e também a nossas seguidoras. Mais uma vez, parabéns. TV Guaratuba, a TV da cidade. A TV da cidade.